Gans, aqui ó, eu já tenho a imagem da última passagem do trem em Cornélio Procópio. Os moradores se reuniram lá, em volta da linha férrea, pra ver o último trem de carga passando. Veja na imagem aí, ó. Vamos conferir. Olha lá, ó. E o trem tá vindo, tem áudio ou não, Lu? Olha lá, ó. E a galera toda filmando, ó. A última passagem, hein? Quanta gente registrando, hein? Virou atração, né? Olha lá, ó. Virou atração, aí lá vem o trem, hein? Você que é de Cornélio Procópio não foi até a linha com Cidade Alerta Mostra. A última passagem do trem. Vai virar livro isso aí, vai virar filme, história, pra ter certeza. Olha lá. E lá vem o trem. Ah, meu, Gans, por que que não vai passar mais? A gente vai ver o Rafa Sanches, vai trazer as informações pra gente. Meu Deus, olha quanta gente. A galera dando tchau lá, ó. Rafa Sanches tá chegando com a informação do porquê o trem não vai passar mais em Cornélio Procópio e região. Fala aí, Rafa. Pois bem, meu, Gans. Aqui está a última passagem do trem aqui em Cornélio Procópio. Dá pra ver aqui, ó. Bastante gente acompanhando, do lado. Do outro lado também, ó. É um evento aqui em Cornélio Procópio, movimentou a cidade, todo mundo aguardando esse momento. Com tristeza, claro, por conta de nunca mais poder ter a oportunidade de ver essa linha. Muita gente saudosa, muita gente trabalhou também na linha. Mas é um evento único aqui na cidade de Cornélio Procópio e a RTV acompanhando, registrando esse momento aqui. 18h13, o nosso Rafa Sanches foi pra conferir, daqui a pouco traz mais detalhes. Desi zoe...